E aí, gente? Mais uma vez, na Rio Artes Manuais. Estamos chegando! Olá! Eu sou Tereza Calgan, do canal Opinião de Hoje, e hoje nós estamos aqui, no Saia da Mesmice, para falar da 11ª Rio Artes Manuais. Bem, esse ano ela ocorreu em março, e não posso dizer que teve muitas novidades. Não teve. Ela caiu naquela mesmice, e os mesmos estandes, o mesmo tipo de workshop, salvo o estande da Dremel, da companhia Bosch, que estava fazendo demonstração de equipamentos novos, que vocês vão ver aqui no vídeo. E também de um ceramista, que ficou trabalhando direto, praticamente, durante a feira. Eu, geralmente, eu vou sempre, até por conta de trabalho, vou sempre às sextas-feiras. E fico da hora que abre até a hora que fecha. Para vocês terem uma noção, eu saí bem mais cedo. Por quê? Porque, como não teve novidade, você acaba chegando uma hora que não vale a pena ficar vendo as mesmas coisas, os mesmos workshops, os mesmos tudo, né? Agora, a feira, ela sempre está cheia, com certeza, porque vem gente, inclusive, de fora para a feira. E essa feira, ela começa numa terça e termina num domingo, é praticamente uma semana. Tem anos que ela é maravilhosa, como o ano passado. O ano passado foi fantástica, com várias novidades, tanto também na área do artesão, quanto na área dos artesãos da Prefeitura do Rio de Janeiro. Coisas lindíssimas, eu até foquei bastante no vídeo do ano passado, nos artesãos da Prefeitura, porque tinham coisas maravilhosas. Esse ano, até a decoração do estande estava linda. Esse ano, caiu um pouco também, eu acho até, pelo que eu senti, tinham menos artesãos. Senti, assim, tudo muito igual, muito igual. Nenhuma inovação, nada que saísse da mesmice. Mas, deixo aqui o vídeo para vocês darem uma olhada, para vocês verem mais uma vez a feira. Ela vale a pena? Vale sim. Tem várias promoções na loja que a Caçula abre dentro da feira, até porque a Caçula é que patrocina essa feira, ela que organiza. E a Caçula, atualmente, aqui no Rio de Janeiro, ela tem muita expressão por ter uma variedade de coisas, tanto para artesanato, quanto para escritório, informática, arte, e até alguma coisa para restauro. Então, a Caçula é uma loja fantástica. A feira costuma ser muito boa, mas como eu vou todo ano, se não tiver novidade, ela realmente cansa. E como eu já tenho ido, já vou direto desde a sétima feira, esse ano me cansou pela ausência de novidades. Mas, dêem uma olhada. E aí, vocês gostaram? Bom, todo ano tem essa feira, geralmente ela é março ou abril. E no Centro de Convenções Sul América, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. É só ficar de olho, porque a programação está sempre na Caçula. Ou vocês podem entrar até no site do Centro de Convenções, no início do ano, que vocês já vão ver a Feira da Caçula, lá com as datas, horários, tudo direitinho. Tá bom? Se inscreva no canal, curtam as redes sociais, se inscrevam, compartilhem, comente. E até o próximo Opinião de hoje. Saia da Mesmice! Encontro com vocês na arte, encontro vocês na história. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho